...de trabalho de Nicolau Bourbon. Biólogo especializado em água, ele dá consultoria a empresas que precisam se adequar às normas ambientais. Aqui, verifico uma estação de tratamento de uma indústria farmacêutica. Eu sou francês, estou no Brasil há 20 anos. Quando eu terminei o segundo grau, eu de fato procurei uma carreira na área ambiental. Aí foi, por aproximação sucessiva, eu estudei biologia, depois eu especializei na área de ciências ambientais e com foco na parte de águas no meu último ano. Então, de fato, eu não tinha, 20 anos atrás, não sabia exatamente em que área eu ia trabalhar, mas eu sabia que eu queria trabalhar na área ambiental. Priscila também é desta área. É assessora de sistema de gestão integrada. Um trabalho que reúne responsabilidade social, gestão ambiental e segurança no trabalho e que, na prática, se resume em conscientizar os funcionários a reduzirem os impactos causados pelas suas atividades. A primeira dificuldade do trabalho de conscientização é conscientizar alguém que trabalha há muitos anos já degradando, poluindo, e sem consciência disso. Então, é o primeiro passo. Primeiro, existe uma grande resistência e aí, por ser mulher, também dificulta um pouco mais, né? Eu gosto muito do que eu faço, né? Assim, eu acho que eu não conseguiria viver sem isso, porque a gente tem que se sentir útil de alguma forma, né? E eu acho que no meu trabalho eu consigo dar a minha contribuição para que as coisas andem mais, uma linha mais sustentável. Priscila e Nicolau fazem parte de um grupo de pessoas com carreiras consideradas promissoras no mercado, que buscam inovação, qualidade e preocupação com o meio ambiente, o chamado emprego de colarinho verde. Está em plena ascensão. É uma questão de ordem mundial, é uma pauta mundial. Tanto assim que as organizações estão preocupadas, se estão envolvidas ou não, precisam se envolver, que os contratos internacionais virão pesadíssimos com relação à preservação do meio ambiente. Preservar o planeta Auro hoje quer dizer sobrevivência da raça humana. Todas as profissões que estão dando fundamentação para que as empresas e os profissionais possam atuar melhor no ambiente que vivem, elas estão em alta. Eu estou muito feliz de trabalhar em uma área que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que quando a gente tem uma profissão que a gente gosta, que a gente sente na pele, que caracteriza, de uma certa forma, nossa forma de viver, é muito gratificante. Hoje, trabalhar no Brasil na área ambiental é um desafio permanente, mas também é uma área de enorme crescimento, de muitas oportunidades de emprego. Hoje em dia eu acho que não há mais uma desvinculação entre desenvolvimento e meio ambiente. Até falando em emprego verde hoje, acho que todos os empregos cada vez mais vão ser verdes. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o setor ambiental deve empregar 20 milhões de pessoas no mundo todo até 2030. Profissionais da área como biologia, engenharia florestal, química, mas com certificações específicas em gestão ambiental, com pós-graduação, mestrado ou MBA. É uma nova ordem mundial que, na verdade, todos os países e todos os profissionais estão ligados a isso. Eu vou dar um exemplo que cresce também. A certificação dos profissionais. Não é mais a certificação ISO das empresas, mas a certificação individual daquele profissional. E essa certificação vem pesada na área também do meio ambiente. De fato, existe uma grande necessidade de capacitar profissionais, sejam técnicos, sejam de perfil superior, para atender a demanda das indústrias e do governo, das empresas que prestam serviços públicos, de uma forma moderna e eficiente.